Fé direito no cenário Que tal, então, vídeo? Nosso último dia na mansão Isso é vídeo? É vídeo Isso é um vídeo? Ah, não é? Um vídeo Um momento especial pra todos nós Ó, galera, que coisa acontecer Ah, tá certo, especial, né? Último dia da mansão Foi lindo Você vai sentir saudável Muito bom Muita de você e dessa mansão E essa escada Foi a escada da apresentação da minha Luísa Sou apaixonada por essa cozinha Aqui foi a minha primeira cena gravada Não a primeira cena que foi lá Mas a primeira cena gravada Bem aqui, assim, ó Nessa bancada com a Poliana Qual lugar você mais gosta da mansão? Eu tô em dúvida Porque eu gosto de gravar na sala Que são filmes legais, assim Todas filmes legais Mas aqui são bem divertidas A cena na cozinha que a gente come E na mesa de jantar Mas eu acho que o escritório É verdade, tem bastante cena do escritório Eu também gosto muito de gravar lá Zóio brilhando Acabou Acabou a mansão Mas olha Só gratidão Aqui eu vivi momentos muito especiais Eu cresci muito como atriz Muito como pessoa Cinco anos, gente Cinco anos dentro E aí